Eu vejo esse empreendedorismo, doutor Bezerra, um homem que realizou o que realizou como político, como médico, como empresário, como espírita, acho que num curto espaço de tempo, são poucas as pessoas que tanta contribuição deu para o Brasil. Ele virou a história do Brasil. Foi na época das grandes discussões da libertação dos escravos, ele atuou escrevendo livros sobre esse assunto, em forma técnica, em forma de romance, artigos no jornal. Depois, na época da República, escreveu livros sobre a mudança da República, participou como prefeito da cidade do Rio de Janeiro, foi cassado, escrevia artigos semanalmente, dirigiu vários periódicos políticos e religiosos. Então, eu acho que essa capacidade de realizar a quantidade de empresas que o doutor Bezerra teve, nas áreas as mais variadas. E ainda, analisando historicamente, relacionando o doutor Bezerra com a história do Espiritismo no Brasil, eu costumo dizer sempre que, indubitavelmente, o doutor Bezerra de Menezes, no século XIX, e Chico Xavier, no século XX, são as figuras exponenciais da história do nosso movimento, exatamente por esse empreendedorismo. Ele, Bezerra de Menezes, no século XIX, e Chico Xavier, no século XX. Olha, Cândida. Creio, Adolfo, que devas aceitar o convite à vida pública. Não temas em trabalhar pelas causas nobres e humanitárias. Serás um excelente deputado-geral. Realmente é interessante você observar essa capacidade extraordinária do doutor Bezerra, entendendo sempre que ele foi um homem de seu tempo, um homem que, naquele contexto, foi capaz de realizar algo que, até hoje, talvez muitos dos seus próprios biógrafos não tiveram ainda a capacidade de compreender. Acredito eu que, com as novas fontes, com os novos documentos que estão vindo a lume, e que muitos biógrafos do passado não tiveram acesso, hoje, sobretudo, graças à internet, nós passamos a aquilatar melhor essa personalidade ímpar que foi, que é e que continuará sendo para todos nós, a figura do doutor Bezerra de Menezes. Senhores, da sociedade brasileira está gravemente enferma. As extremidades estão frias e o coração não tarda. Abandonava a religião da pátria para dedicar-me à medicina. Era um presente de um colega. Ainda não sabia o motivo ao certo. Deu-me-o na cidade e eu morava na Tijuca a uma hora de viagem de bonde. Não tendo distração para a longa e cansativa viagem, disse comigo, Ora, Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Abri o livro e prendi-me a ele como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. E, entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Se não bastasse afinidade com o livro dos espíritos, a experiência com o médium João Gonçalves foi a certeza de meu desígnio. A crise de despepsia que me abati há cinco anos de tratamentos alopáticos fez com que aceitasse, ainda que desconfiado, a orientação do meu amigo Mário Lacerda. Recordo-me o que seria um dia decisivo. Influência física nenhuma senti. Mas moralmente já me tornará outro homem. Hala, gente, disse, é que Senhor, o salão da guarda velha já está pronto. Os assentos estão todos ocupados. Os convidados eu esperam. Por favor, me acompanhe. Com licença, senhor. Quero assinar o livro de presenças. Que os bons espíritos o acompanhem, senhor. Naquele dia me abracei com um cascalho Para não rolar no abismo da descrença E como aquela mão me impeliu para ele Quebrou a meus olhos E me fez patente o brilhante nele contido Minha alma encontrou finalmente Onde pousar Posso dizer o meu credo espírita Com o apoio de minha consciência E não por imposição De uma autoridade Que me queira impor a fé A moral cristã Iluminada pelos inefáveis princípios do espiritismo Não pode deixar de modificar para melhor Aquele que a procura não por dever Mas por saber que nela Encontrará a paz Do espírito Não sou por minha fraqueza Capaz de Analisar o que esta santa doutrina pode fazer Pelo coração humano Também não quero fazer qualquer julgamento Para não incorrer no orgulho Ou em falsa modéstia Mas posso afirmar aos senhores Que já compreendo os meus deveres Para com Deus e os meus semelhantes Mas ao longo da minha vida Ouço dizer que fora da igreja não há salvação Fora da verdade não há salvação Mas eu pergunto aos senhores e senhoras O que é a verdade? Pôncio Pilatos Indagou a Jesus Diga Rei dos judeus O que é a verdade? E o mestre Humilde e silenciosamente Abaixou a cabeça E o espiritismo? O espiritismo não pede Não afirma Que fora do espiritismo Não há salvação Ele diz humildemente Que fora da caridade Não há salvação O amor, meu amigo O amor é uma chispa da luz eterna Que penetra nossa alma E nela grava o cunho Das coisas imperecíveis Pode o que amou Não ter possuído a pessoa amada E por exigência da natureza Afeiçoar-se a outra Amor, porém Nunca mais sentirá Se de fato amou Da primeira vez Se não tomou por amor Um sentimento Transitório Ou pariu Um sentimento Olha lá Você só toma Afeiço Afeiço A CIDADE NO BRASIL